Já não me embalam as ondas do mar e as ondas do mar eu guardei Pois negava tantas conto coisas que não ouço mostrar a ninguém Tudo que eu escondo de ti estar acostando em mim São ondas, muitas ondas, tantas ondas a forçar É um mar que tudo nem sofre Só tem sofre A nossa aventura tem lugar numa ilha situada na ponta noroeste da Georgia do Sul, já bem perto da Antártia A Ilha dos Pássaros, como é conhecida, está separada a escassos metros da ilha principal É muito pequena, com apenas 4,8 km de comprimento e no máximo 800 metros de largura As temperaturas variam dos menos 10 graus centígrados até aos 10 graus centígrados durante todo o ano No verão, dezenas de milhares de focas e centenas de milhares de aves marinhas se aninham aqui Incluindo duas espécies de pinguins e quatro espécies de albatrosses Na ilha, encontra-se a base da British Antarctic Survey Que faz parte da Natural Environment Research Council do Reino Unido Altamente preparada para grandes temporadas Para José Xavier, esta é já a sua sexta campanha científica na Antártida Estamos aqui em Bird Island A base começou inicialmente por um grupo de cientistas americanos e ingleses nos anos 50, um pouco depois do International Geophysical Year Ou seja, o último ano polar internacional foi em 1957-58 Foi por volta dessa altura em que se iniciaram os estudos sobre albatrosses Depois, nos anos 70, os britânicos começaram a usar de uma maneira regular essa base E depois, desde 1982, tem sido uma das estações mais importantes da British Antarctic Survey Esta é uma base britânica que atualmente consegue albergar mais de 10 cientistas É a base mais pequena da British Antarctic Survey E de mais privilegiadas para fazer investigação marinha terrestre Porque esta ilha alberga mais de 700 mil aves marinhas de 60 mil otários do Antártico durante o verão E são mais de 100 mil pinguins de várias espécies que estão aqui regularmente ou reproduzirem-se ou vir aqui regularmente a terra Os cientistas presentes neste género de pesquisas são essencialmente biólogos com habilidade e vocação para lidar com animais selvagens no seu habitat natural A ilha dispõe de diversas e concentradas populações de aves marinhas e focas no rácio de um pássaro ou uma foca por cada 1,5 m² fazendo desta ilha um dos sítios mais ricos de vida selvagem do mundo O que está fazendo? O que está fazendo? Vou colocar-lhe em uma mesa para você A maioria das frases são melhores Então, se você percebeu qualquer outra coisa, deixe-nos saber Para José Xavier, o seu principal objetivo é perceber como os animais da Antártica lidam com as alterações climáticas Para isso, cumpre um programa de recolha de dados sobre hábitos, alimentação e reprodução das diversas espécies aqui existentes Os pinguins e albatrozes são das mais conhecidas aves marinhas da Antártica As colónias de albatrozes, das ilhas da Jórgia do Sul, são das mais protegidas e mais estudadas Estudos do José Xavier fornecem informações valiosas de como os albatrozes estão a sofrer um dos maiores e mais rápidos declínios vistos em populações mundiais de aves marinhas Eles só reproduzem-se dois em dois anos Acasalam, eclodem o ovo e depois encontram-se ocasionalmente quando estão a alimentar o filhote e depois esperam mais dois anos para se encontrarem novamente Acasalam para o resto da vida e podem chegar aos 50, 60 anos de idade Biólogos descobriram que as frotas de pesca do atum matam mais de 100 mil destas aves todos os anos Estes maravilhosos animais são assim involuntariamente mortos em grande número pelas redes e anzóis dos barcos de pesca durante as suas longas viagens pelo mar Estes maravilhosos animais são as frotas de pesca Estes maravilhosos animais são as frotas de pesca É um dia excelente sem vento que é uma raridade na Antártida Depois de estar a fazer a estreia de satélite de albatrozes viemos até o topo da montanha mais alta, La Roche e podemos ver uma das imagens mais espetaculares da ilha Realmente é um produto de estar aqui Meu nome é Ewan Edwards e eu sou o assistente do Brasil aqui na Bird Island para a British Antarctic Survey Estive aqui há 18 meses e é só um lugar incrível Os seals estão amados com as frotas de pesca Elas são incríveis de pesca Eles não têm a melhor reputação Eles são agressivos animais Você entra no marco com os frotas de pesca e você tem sempre que ter seus wits todo mundo tem que carregar a stick as proteção mais do que nada E a summer é um muito short mas intensa período de novembro até o fim de fevereiro e em campo todos os dias especialmente novembro e dezembro SSB o special seal study que runs de novembro até o fim após o fim de novembro normalmente o fim de janvro em winter nós estamos visitados por leopards e eles são o mais incrível animais são tão poderosos incríveis 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 e incrível em atos em atos em atos eles são incríveis e eu não posso esperar para eles voltar ao fim de novo este ano em termos de trabalho aqui eu não posso imaginar nada melhor eu estou fora mosto do tempo especialmente durante o ano do ano no momento eu estou fazendo o Leopard Seed Photo ID program e eu encontrei esse trabalho no meu último ano no meu ano no meu primeiro trabalho e eu não posso imaginar nada melhor para alguém como eu para ir direto é algo que eu sempre queria fazer do meu pai trabalho para a antarctica e eu estarei em antarctica para ter uma chance para a Baird Island muito tempo aqui muito poucas pessoas têm uma chance de passar dois e meio anos trabalhando no antarctico é um sonho para mim os pinguins são vistos como o ícone da antarctica pois são das aves mais comuns e peculiares no antarctico vivem em colónios com populações maiores do que em algumas cidades são aves altamente evoluídas e capazes de viver na mais fria das regiões apesar de terem asas e penas os pinguins não podem voar em vez disso evoluíram como nadadores e mergulhadores eficientes e passam 75% do seu tempo no mar mais do que qualquer outra árvore estamos aqui numa colónia de pinguins macaroni estes pinguins estão agora a regressar após passar o inverno no mar chegaram agora estão prontos para se reproduzirem o que é interessante aqui em relação aos macaroni é que há duas três semanas esta colónia que alberga mais de 60 mil pinguins estava completamente deserta não vimos macaroni do lado nenhum e em duas semanas nós temos mais de 40 mil a chegarem como se tivessem um relógio que lhes permite regressar à colónia e saber exatamente qual é a melhor altura do ano para chegar vêm todos bastante fortes porque quando estão a reproduzir precisam dessa energia para se produzirem a grande maioria são machos porque os machos estão a ocupar os ninhos e a construir os ninhos antes de eles chegarem e nesta altura que estamos no fim de outubro os pinguins estão tal como os albatroses a chegar agora em força eles alimentam-se principalmente de crelo o camarão do antártico mas há variações de ano para ano e tem sido uma das espécies bastante estudadas em relação ao efeito das alterações climáticas que vão ter nas populações de pinguins mas os pinguins macarões são a espécie de pinguins mais abundante do mundo e é uma das espécies mais estudadas aqui na Antártica as alterações climáticas e pegada ecológica do homem podem de facto interferir na vida selvagem esta é uma das principais conclusões retiradas desta expedição e já não me embalam as ondas do mar e as ondas do mar eu guardei os negava tão desconto coisas que não ouço mostrar a ninguém tudo o que eu escondo de ti estou acostumado em mim estou acostumado em mim são ondas muitas ondas tantas ondas tantas ondas a forçar é um mar que tu nem só quem só vê o 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